Nós achámos que era importante trazer uma figura que fosse importante para a música, que fosse importante para os nossos coletores e também algo que não fosse completamente óbvio e apesar deste álbum ter um grande número de seguidores, eu falo deste álbum e não só do artista porque ele vai apresentar o álbum e não vai estar a apresentar outros trabalhos, vai mesmo tocar o álbum, apesar de ser um álbum com um grande número de seguidores é considerado no entanto também um álbum um pouco subterrâneo, não é uma coisa que esteja à tona, não é um nome sonante, mas para os apreciadores de música que gostam de música ambiental, que gostam desta música mais calminha, que gostam de crowd rock, é um nome definitivo, claro. E também é um álbum que representa o passado e o presente da música, representa uma época onde se fez uma transição para uma tendência maioritariamente eletrónica, uma tendência que ainda se mantém até aos dias de hoje, e é um álbum que influenciou gerações e gerações de artistas de música eletrónica, por isso achámos que acertámos na mousse. e aí Abertura